e aí beleza a a a e aí beleza pessoal aqui é o portal gamer br e hoje voltamos aí com um beizi e vocês viram ontem que eu fui morto né ontem não no vídeo anterior que já faz uns dias que eu gravei já faz um dia que eu postei o vídeo talvez mais porque eu não sei quando é que eu vou conseguir renderizar quanto tempo vai demorar então o último vídeo quando foi que quando eu fui morto então foi no último vídeo e não deu muito certo a minha estratégia de copicareta então quem não viu dá uma olhada no último vídeo de daisy tem um vídeo também de rust agora eu tô meio que olha um player ali ele já tá e não me viu é ele tá lá ele tá com machado eu acho sumiu bom não tô sem nada vamos aqui ver o que ele tá fazendo aqui tem umas coisinha da hora não me viu ó não é o facebook de vocês é o meu eu não sabia que tinha isso aqui dava para abrir deixar ali e aí a gente e eu acho que aquilo ali isso aqui é legal essa aqui é bom mas isso aqui não pode ficar na mão que droga cadê esse aqui foi pra dentro aqui e aqui ó esse aqui tem que onde é que ficou verde aqui ó ficou na minha mão bom fica aí um pouquinho vamos ver se eu consigo botar dentro da mochila acho que aquilo ali é pra ficar dentro da mochila deixar aquele player seguir mais a frente pra gente conseguir ter uma chance né só tem aqui acho que só vai ter isso acho que spawn os troços spawnam aí vou colocar isso aqui que isso aqui ajuda um pouco pra proteger aí já caiu ah não tô pegando a mão ah tá embaixo do meu pé que ridículo opa a picareta de novo vou pegar a picareta lá aqui né tênis tá vamos ver se o nosso destino é de novo morrer por causa da picareta porque montei uma arma né nem por causa da picareta mas porque os outros estão armados a gente não vai lá ai vai lá ai será que consigo pega a picareta pega a picareta pega a picareta vamos ver se a gente consegue matar ele matar ele eita lagado tomo headshot 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 oh acho que ele morreu não dá tá acho que ele na realidade ele não tá aqui ó vamos voltar aqui pegar aquele negócio não deixa aquilo lá azar eu acho com a mochila agora acho que ele tá lagado acho que não adianta eu bater nele vamos ver se a gente acha algum lugar que tem algum loot o problema é esses players no murro também agora o servidor tá é o meu servidor ahn não sei se apareceu no canto da tela nem me lembro o nome mas eu deixo o nome na descrição do vídeo é 50 barra 50 e o ping é 40 e poucos mas aí eu não sei como é que fica quando tu entra né não adianta ter só o ping bom e o resto tá ruim de sim essas coisas zumbi ali vamos entrar por aqui ó o pessoal falando aqui tem uma árvore vamos colocar aí qualquer coisa a gente achar munição uma faca interessante levar para abrir as lácteis o pessoal já entrou aqui só não pegou repeater porque ela não é muito boa é ele devia estar com outra arma ou uma mesma repeater o boneco tá cansado ai quem me atirou tu me tiro ae 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 que ae ae o o ... ... ... ... ... Eu acho que é o mechir. O. estão vindo atrás de mim ou atrás do tiro o cara está me dando tiro não trava foi um cara morrendo houve um monte de tiro aqui e depois o cara... não ouço, não vejo ninguém mas vamos entrar aqui na polícia tem um sumi morto aqui olha isso, que bugação WTF? acho que um cara está lá em cima oi mais uma vez estou só com a picareta e um monte de tiroteio na volta oi 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 Olha o cara morto ali, e tem outra ali, se eu conseguisse imaneção para essa arma... Para de travar o jogo, deixa eu ver se ele está ali ainda... Não... Bom... O linguistão vai me denunciar aqui... O zumbi morre... Zumbi lagadão... Vamos ali gente, não tem nada para perder a mesa... Ação zero... Vai! Cadê esse cara? O que é isso? Acho que o cara subiu... Não tem nada... Não tem nada... Eu vou pegar essa mochila aqui... Preciso de munição para essa arma... Não tem nada... Não tem nada... Esse cara está... Olha isso cara... O que é isso aqui? Ah... Cara... 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 Tem uma missão... É... Ainda não tem nada... O que é isso aqui? É uma K... Vamos lá então... Tem mais arma ai Morre! Deixa eu carregar aqui Olha aqui cara Não quero dizer nada mas Já mudei É uma vestibar que da hora Deixa eu trocar aqui Faz ai? Ah, me enchi Me enchi de munição Vou ficar em cima mais um tempinho Ah, não cara Alegria de pobre dura pouco Mas não foi aquele ali que subiu lá em cima Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Acertei um monte de tiro nele Será que... Vamos lá de novo Vamos ver se eu consigo Se eu consigo ir lá de novo e pegar A munição Pegar as armas Será que eu consigo ir deitar ele? Vamos ver se a gente nasce perto Se não nascer perto a gente termina o vídeo Mas se não vamos tentar chegar lá de novo O cara acho que estava lá em cima Dando os tiros Falei que tentam dar muitos tirinhos O que é isso? Que loucura Onde que eu estou? Eu estou perto de eletro? Ou não Ah, estou bem longe até Bom Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso É... Eletra para lá Vai demorar um pouco para eu chegar lá Então isso aí fica para o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá um like Se gostou mais ainda dá um favorito E não esquece de De se inscrever no canal Valeu, falou e até mais Fui